É com muito prazer que vos convido a consultarem, a visitarem e a contribuírem para o portal do Bicentenário da Independência, uma iniciativa extraordinária que junta universidades, com escolas básicas, com educação básica, que nos cria a todos esta sensação de pertença e de cidadania que é tão importante num mundo em que precisamos cada vez mais de estar juntos uns com os outros, de trabalharmos em conjunto uns com os outros. Um abraço grande aqui de Lisboa.